Daqui, este é o Fernando Montiel Vai fazer a versão da música do Messias Maricoa Nhanhado A dança A dança Você me escondou Descondou Quando eu toque Você me cuia Marley Assim tá bom mamá Tá bom mamá E sei que toque Você me toque Me cuia Quando sinto do carinho É mais forte Tá fechado com sujezo Marguendo godo do dupe Na garagem e botop Baby, eu não vou negar tudo Me tocas ficam nhanhado Marguendo godo do dupe Marguendo godo do dupe Marguendo godo do dupe Baby, eu não vou negar tudo Me tocas ficam nhanhado Nhanhado